O que é que estamos a desenvolver aqui no Hospital de Braga? No Hospital de Braga hoje, o nosso programa para comemorar o Outubro Rosa iniciou-se no período da manhã. Tivemos uma formação, um workshop dedicado à prevenção do cancro da mama, mas direcionado para os profissionais de saúde. Hoje de tarde estamos na melhoria da nossa autoestima, da nossa motivação e de forma a promover o bem-estar e a melhoria da nossa qualidade de vida. Portanto, dedicamos este período da tarde aos nossos utentes, com esse objetivo. A nossa autoestima faz com que melhore a nossa qualidade de vida também e o nosso bem-estar. Portanto, o nosso objetivo foi mesmo esse, partilhar também este conhecimento destas duas expertices, digamos assim, nessas áreas para a qualidade de vida das nossas utentes. Estes workshops nós denominamos de oficina de estética e têm como objetivo, no fundo, promover dois workshops. Um, relacionado com a automaquilhagem, como nós sabemos, os tratamentos oncológicos têm como consequência, designadamente, alterações a nível facial, a nível do tom da pele, uma série de queda de sobrancelhas, queda de pestanas e, portanto, estes workshops têm como objetivo, como o próprio nome indica, ensinar as mulheres a maquilharem-se, a ficarem mais bonitas, mais seguras, a elevar a sua autoestima. Depois, o segundo workshop, denominamos de turbantes, é levado a cabo pela estilista Ana Souza, que numa perspectiva de responsabilidade social, acedeu ao nosso rep de integrar este workshop. Qual é o objetivo? Como muitas senhoras perdem o cabelo, não é? Então, a Ana Souza vai ensinar como fazer alguns turbantes, que são turbantes muito bonitos, relativamente fáceis de elaborar, ela explicará e depois oferecerá um guia, exatamente com o objetivo que as pessoas em casa, autonomamente, consigam fazer, porque nós sabemos, e já está estudado, que as variáveis psicológicas e psicossociais têm uma influência muito grande no processo de recuperação. É evidente que ninguém se vai curar só porque se maquilha, não é? Mas nós sabemos que uma autoestima positiva, um estilo de coping confrontativo, ativo, tem repercussões positivas naquele que é o processo de reabilitação.